Olá, nesse vídeo eu vou ensinar como atualizar o navegador Microsoft Edge. Estou com o meu navegador aberto, estou na página principal do Google. Ao iniciar, ou seja, carregar o seu navegador, você vai abrir com outra aparência. Eu vou abrir aqui no site do Google e para atualizar é algo bem simples. Canto superior direito, onde tem essas três bolinhas, configurações e mais. Ajuda e comentários sobre o Microsoft Edge. Ele vai verificar se a atualização, no meu caso aqui ele já está atualizado, inclusive eu tenho a versão mais atual, que é a versão 100. Tem aqui, versão 100.0.1185.36, 64 bits, é a versão mais atual. Caso o seu não esteja atualizado, ele vai começar a fazer uma verificação. E ao terminar, ele vai exibir um botão aqui, um botão azul, para reiniciar. Você vai clicar, ele vai fechar essa página, ou seja, vai fechar o navegador. E vai abrir novamente, mostrando a versão mais atual. O Microsoft Edge está atualizado. É dessa forma que você vai atualizar o seu navegador. É muito importante manter ele sempre atualizado. Eu fico por aqui e até um próximo vídeo.